Música 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 Somos a silência, sedócio real Nasce a santa, propriedade exclusiva do Senhor Somos a silência, sedócio real Nasce a santa, propriedade exclusiva do Senhor Afim de proclamar-lhes, as virtudes daquele que nos chamou Nas trevas, para a sua maravilhosa luz Maravilhosa luz Somos os gratos a ti, Jesus, do eterno a misericórdia E exaltaremos o seu nome sobre todas as nações Somos os gratos a ti, Jesus, do eterno a misericórdia Exaltaremos o seu nome sobre todas as nações Música Música Dê um aplauso bem forte ao Senhor Aplausos Música 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 Música